Fala galera, beleza? Aqui é o Wallace Rodrigues e esse é o nosso primeiro dia de trabalho de 2019. Dependendo de quando você está tendo acesso a esse vídeo, dependendo de quando você está tendo acesso a essa sacada, como eu disse, esse é o primeiro dia de trabalho. Eu e meu irmão, a gente sempre quis prolongar, vamos dizer assim, essas férias ali do começo do Natal e estender ela até a primeira semana de janeiro. Provavelmente muitos profissionais já voltaram a trabalhar, provavelmente você já iniciou a trabalhar os trabalhos, ou provavelmente você também está começando hoje. Enfim, tudo isso só foi possível, como eu disse, por causa de uma única sacada, o planejamento. A gente, no começo de 2018, a gente meio que sentou ali e decidiu que esse seria o ano. Durante vários e vários anos, a gente sempre acabou voltando no primeiro dia letivo, vamos assim dizer, no primeiro dia que depois do término ali do final do ano novo, a gente esperava o feriado do dia de ano novo e já começava a trabalhar. Independente se era uma quarta, se era uma quinta, independente de qual dia fosse, a gente pegava e abria a nossa oficina. E nesse ano foi totalmente diferente, como eu disse. Pelo planejamento, tudo isso só é possível se você planejar o que você quer, se você planejar aonde você quer chegar, se você tiver metas. Todos os anos, eu comecei isso basicamente há dois anos atrás, no início de cada ano eu sento, eu tenho as minhas metas com a minha esposa, a Mayara, eu tenho as minhas metas aqui da oficina, hoje eu tenho as minhas metas aqui no canal, eu tenho as minhas metas no programa de treinamento, martelando resultados. Porque afinal, como eu disse em vários vídeos no ano passado, como eu disse em várias sacadas no ano passado, se você não tem um caminho, se você não sabe em qual direção você quer seguir, qualquer direção serve, se você não sabe para onde você quer ir, você basicamente acaba indo para qualquer caminho. E não é diferente quando a gente coloca a mão na massa no martelinho, não é diferente quando a gente faz um amassado. Se você não segue uma metodologia de treinamento, se você não tem um passo a passo para começar o trabalho, seus trabalhos nunca vão ficar bons, ou nunca vão ficar extraordinários. Você até acaba conseguindo alcançar uma qualidade, você acaba até conseguindo remover alguns amassados, mas nunca colocar aquela qualidade extraordinária. Você acaba sendo sempre um profissional mediano. E fica nisso durante um bom tempo. Como eu disse, é extremamente importante que você tenha planejamento. Planeja onde você quer chegar. Esse ano está iniciando, como eu disse, esse é o nosso primeiro dia de trabalho. E aprender martelinho de ouro, vamos assim dizer, se fosse uma corrida, não é uma corrida de 100 metros. Aprender qualquer coisa além do martelinho de ouro, não é uma coisa tão rápida. Você até pode encurtar esse caminho tendo a direção exata. Quando você tem uma metodologia, quando você tem uma direção, é por ela que você segue. E aí sim você consegue ampliar a velocidade de aprendizado. Como eu estava dizendo, aprender martelinho de ouro não é uma corrida de 100 metros. Se fosse comparado com uma corrida, está mais para uma maratona. E esse ano iniciando, se você quer aprender, se você quer evoluir, se você quer melhorar os amassados, existem várias e várias metas que a gente pode colocar. Basicamente eu comecei a colocar essas metas, como eu disse, há dois anos atrás. Eu trabalhava ali exaustivamente, muitas das vezes, o meu faturamento não era aquilo que eu queria, ou não era aquilo que eu esperava, o meu trabalho não era valorizado. E quando eu comecei a planejar, quando eu comecei a definir as metas daquilo que eu queria fazer, não é fácil, mas se você tem elas definidas e persiste nela, eu não tenho dúvida que quando você chega, a satisfação de ter conseguido, a satisfação de ter concluído, é imensa, é enorme. Então, começando os vídeos, começando as sacadas desse ano, tenha planejamento, defina, você tem um ano inteiro para aprender, você tem um ano inteiro para evoluir financeiramente, você tem um ano inteiro para evoluir também mentalmente, para ter mais conhecimento, para desenvolver mais habilidades, você tem um ano inteiro para encontrar novos caminhos e seguir nessas direções. Como eu disse, essa é a sacada de hoje, eu desejo para você, profissional que está iniciando, um bom ano, um bom desenvolvimento, que cada obstáculo, que cada trabalho te traga conhecimento, te traga a satisfação mesmo de poder trabalhar com o martelinho de ouro. E para você também, que já trabalha com o martelinho de ouro, esse foi uma das coisas que eu mais disse no ano passado, esse foi uma das coisas que eu mais disse nos vídeos do ano passado, nas sacadas do ano passado, das técnicas do ano passado, você tem que sair de onde você está, muitas das vezes a gente está parado, estagnado naquela zona de conforto, é muito bom se sentir confortável, mas para evoluir é preciso deixar esse caminho, esse caminho muitas vezes que a gente julga ser seguro e enfrentar, atravessar a ponte para chegar nos objetivos, ter o comprometimento, eu acho que o desafio que eu acabei me comprometendo com você, se você não viu, foi um desafio ao longo de 70 dias, eu acredito que não exista outro profissional, não exista outro desenvolvedor de conhecimento, não exista outro martelinho de ouro que tenha se comprometido, provavelmente virão aí, não foi nada fácil, não é nada fácil, como eu disse, aprender o martelinho de ouro, não é nada fácil se comprometer, mas são pequenas metas, ali o compromisso de cada dia, estar enfrentando esses obstáculos, a cada dia postando um novo vídeo, foram 70 vídeos, 70 sacadas, eu não tenho dúvida que ali tem muita técnica, muito conhecimento, como eu disse, para aquele profissional que está iniciando, ou para aquele profissional que quer ser diferenciado, quer sair do mediano, atravessar a ponte, e chegar a ser um profissional extraordinário, ter um bom faturamento, não necessariamente trabalhar muito, eu vou falar sobre isso ao longo desse ano, esse é um compromisso também que eu vou assumir, eu acreditava que eu precisava trabalhar muito, fazer um número muito alto de carros, para chegar numa meta que eu determinei, para chegar nessa meta que eu queria atingir, e não, foi preciso só evoluir, botar qualidade, fazer aquilo que outros profissionais não faziam, deixar de lado as coisas medianas, atravessar a ponte, e começar a fazer as coisas extraordinárias, então essa é a sacada de hoje, comece esse ano sabendo que você tem, basicamente, mais de 350 dias pela frente, você não vai sair do ponto A, para o ponto B, de uma hora para a outra, vão ser pequenos compromissos, pequenos comprometimentos, pequenas metas, que vão te levar a chegar lá no final do ano, no resultado que você quer chegar, a chegar, diria no meio do ano, no resultado que você quer chegar, a chegar daqui um mês, no resultado que você quer chegar, então essa é a sacada de hoje, tenha planejamento, um bom ano, e a gente se vê no próximo vídeo, valeu! Tchau!